Salve galera, beleza? Kazuki falando, bem-vindo a mais um vídeo de Sensei Awakening. Estou aqui no servidor asiático pra mostrar pra vocês as unidades que não estão disponíveis aqui no global, mas provavelmente vão vir logo logo em forma de banner. E é aí que você vai investir, que você vai gastar todos os seus recursos. O pessoal fez meio que um baitzinho, colocou um banner do Aioria de leão, o Aioria, mas tem muitos personagens bons que estão pra vir aqui, que se você soubesse que o Aioria é quase não utilizado aqui de maneira nenhuma, é bem memizão, você não deveria ter invocado no Aioria. Tudo bem, relaxa, não tem problema. Hoje a gente vai dar uma olhada aqui nas unidades que estão pra vir pro global, e eu vou falar pra vocês quais as unidades que eu vou investir e que você deveria investir também, tá bom? Antes de começar aqui, peço encarecidamente o seu like. E muita gente tá me assistindo que não é inscrito no canal, hein? Hum, se inscreve aí no canal, tem bastante coisa não só de Saint Seiya, eu trago coisa de outros jogos também, dá uma olhada aí, cara, garanto pra você que você vai gostar. É legal, é legal, a gente traz Epic Seven, é um joguinho muito da hora que a gente joga aqui no canal, vale a pena você dar uma olhadinha aí também, tá bom? Bom, vamos lá, vou mostrar aqui no Codex, né, mas antes tem que mostrar aqui, né, tá tendo o banner aqui, de quem? Da Armadura Divina Seiya, cara, olha, sensacional, não tenho o que falar, olha isso aqui, mano. Nossa, até arrepia, mano. Cara, eu não consegui pegar a minha, eu tô invocando aqui, tô abrindo aqui todo dia pra ver se eu consigo pegar umas geminhas pra invocar ele. Ai, eu não sei se eu invoco e fico feliz, ou se eu invoco e fico triste, porque aí eu vou ter que pegar ele lá na minha conta também do Global, e é melhor eu não retirar ele, né, mas tentar eu tô fazendo as minhas tentativas aí. Vamos lá, vou olhar aqui no Codex, vamos falar aí de personagens que quando vier eu acho que vale a pena você dar uma investida. Eu vou falar por ordem, que eu acho que eles vão vir, mas como eu disse, tá, o Global foi bem diferente do Seiya, que foi bem diferente do China, então os banners realmente podem ser ordenados meio malucos aí. Bom, vamos lá, vamos falar do Saga. Cara, eu acho que o Saga tá pra vir aí, o Gemini de Saga, né, se ele vir eu acho que vale a pena você dar umas tentadinhas nele aí. Ele é um personagem muito forte, tá, por 3 de energia ele bate em área com um multiplicador bem interessante, então é um personagem muito forte pra se utilizar. Ele perde um pouquinho da utilidade, você vai ver que é quase ninguém mais usa ele aí no PVP, né, mas eu acho ele bem interessante. Uma porque ele é o Saga de Gêmeos, né, e outra porque ele comba também com o Cannon, né, o irmão dele aqui, o Seiya Dragon Cannon, tá. Mas eu acho que quando ele vir eu pelo menos vou testar, mas ele é mais PvE, no PVP ele perde bastante aí, tá. Como eu disse, tem algumas comps, eu vou trazer essas comps pra vocês. Deixa eu ver aqui, outro que vai vir, o Libra de Doku, tá, o Doku de Libra, né. Cara, o Doku de Libra é muito forte, ele é meio gastão, ele usa 4 de energia, você tem que ficar estacando lá os dragãozinhos, né, não vou ficar fazendo review, mas ele é muito forte, tá, eu acho que ele vai vir um banner aí, então eu acho que ele sim valeria investir, né, comparado com as unidades do banner, o banner hoje do Aeolia, o Doku é muito melhor, tá bom, o banner eu investiria. Ah, Aeolus de Sagitário, mano, ele é muito forte esse personagem, ele é gastão também, 4 de energia, só que o multiplicador dele inicia já com 420%, ele tem uma passiva que se ele matar, ele tem 70% de chance de atacar de novo, se ele atacar e procar, ataca de novo, ele é uma metralhadora mesmo, tá, é um personagem muito forte, no PVP ele foi usado por um tempo, hoje eu quase não vejo ele muito no PVP, é um personagem muito forte, single target, assim, é fácil contrairado pela June, né, que compartilha o dano, e como ele é muito gastão, cara, é meio complicado, né, então, ele é bom, mas, sei lá, cara, pra PVP não é aquelas coisas absurdas, ele é um excelente single target, talvez o maior single target, né, tá aqui, ó, single target snipe, ele realmente faz uma desgrama na vida de single target, só que hoje em dia todo mundo tá indo com o June, e aí, né, sabe como é que é, né. Bom, Cannon também funciona muito bem, excelente personagem, dá pra fazer uns combinhos legais com ele, principalmente com o Saga, que eu falei, né, deixa eu ver outro aqui de ranking S, tem esse aqui, mas eu skiparia, tá, eu não gosto muito dele não, eu achei bem meh, assim, eu nem lembro mais as habilidades dele, porque eu li, não gostei, e falei, é, é, tá. O queridinho da galera, tá, que é o Shaka do oitavo sentido, mano, esse cara aqui, quando vir, você vai ver, mano, a galera vai pirar, ele é, eu acho que, no PVP, um dos mais utilizados, ele é muito forte, e, bom, é o hype, tá ligado, se ele vir, pode ter certeza que você tem que gastar todas as suas, é, todas as suas fichas nele, tá, vale muito a pena. Temos o ranking SS, o primeiro, que é o Poseidon, né, ele também é extremamente forte, é, eu nem lembro mais as habilidades dele, eu li, lembro na hora lá, como eu não peguei ele, fiquei puto, falei, ah, foda-se, eu não quero. Foi bem na época que eu tava parando já, porque, cara, se eu tivesse uma conta muito boa aqui, eu ia ficar muito triste, tá, pra poder continuar, é, largar ela aqui e ir pro global, tá. Então, essas unidades que eu falei pra vocês, são unidades que provavelmente vão vir aí, tá, na ordem, se fosse apostar a ordem, o Saga, tá, eu acho que o Saga deve ser o próximo, tem o Xion, né, eu falei do Xion, não, o Xion também é muito forte, cara, ele é muito legal, eu tirei ele aqui, eu quase não usei ele ainda, mas, porque, meu, meu time não precisava dele aí, tá, eu acho que vai vir, ó, primeiro eu acho que é o Saga, eu acho que depois vai o Iolus, depois vai vir o Doku, na minha opinião, tá, aí depois do Doku vai vir o Saga, o Sea Dragon, perdão, depois do Sea Dragon vai vir o Shaka, depois do Shaka vai vir o Krisha, tá, e depois do Krisha vai vir o Poseidon, tá, e depois do Poseidon vai vir o Pegasus, tá, é mais ou menos a ordem que eu falei aqui, é a ordem que veio do Saga, tá, quem sabe se vai ser parecido, acho que não, tá, então, basicamente são esses personagens, tá, que eu acho que vale muito a pena, os que a gente tem hoje, o banner do Iolus, é como eu falei, é meio memizão, né, vale muito a pena você guardar pra pegar essa beldade aqui, né, ou é muito bom, né, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, acho que não, bom, aproveitando que eu tô aqui, deixa eu mostrar pra vocês, tá, algumas comps que o pessoal usa aqui na Arena, né, vou mostrar aqui no Galacti Duel, que eu acho que é o que mais importa, que é o em tempo real, eu vou olhar aqui em mensal pra vocês verem, e olha, o que o cara usa, nossa, o cara tá usando o Ultra Rage Shiryu, mano, caramba, é por isso que eu gosto desse jogo, mano, tem os personagens que são metas, por exemplo, eu vou abrir aqui, você vai ver, ó, vai ter o Shaka de 10, 8 vão ter Shaka, ó, 1, 2, é, ó, esse aqui é o Shaka, só que tá com skin, 3, é esse aqui, 4, tá vendo, a maioria, mas por mais que tenha a maioria, mano, sempre vai ter um maluco lá que vai utilizar, tipo, e tá em primeiro local, tá, vai utilizar o Shiryu, que é esse que a gente pega lá no evento, lá do começo do jogo, né, o Shiryu Ultra Rage, que é o sem armadura, nossa, o cara foi com uma Yuzuriha, tá ligado, mano, é bem meme mesmo, assim, bem louco, é claro, ele tem um Poseidon, ele tem uma Estratégia, ele tem uma Saori, né, mas, novamente, aqui, ó, time aqui bem diferentão, né, não tem o Shaka, ele tá em primeirão, cara, então, né, ó aqui, ó, que legal, o cara usando o Milo de Escorpião, ele tá usando o Aldebaran, né, muita gente fala, ah, o Aldebaran é bom, aí, ó, o Brother aqui usando o Aldebaran, e tá em décimo sexto lugar no... do servidor aqui, que é o mais antigo, que é o Pegasus, tá, então, não fique preocupado, ah, Kazuki, você falou que esses personagens, depois eles ficam fracos, fica, mas você que manda no jogo, o jogo não é um jogo travado, ele é bem versátil aqui, ele é bem diversificado no PvP, o que vai mandar aqui é sua estratégia, entendeu, então, o cara, olha aqui, ó, ele tem o Milo, né, ele tem o Milo, o Aldebaran, e tem também o Sirento, o Sorento, né, esse time aqui, ó, você consegue ele hoje no jogo, você não precisa esperar nada, com esse jogo, com esse time aqui, você consegue ele, e o cara tá aqui, ó, né, cadê, perdi ele, né, bom, whatever, ah, tá aqui, ó, e o cara tá aqui, ó, 51º lugar, então, Brother, é saber jogar o jogo, montar uma estratégia e jogar, entendeu, mas pode ver ó, a maioria, ó, tá vendo, o Sorento, o Poseidon, ó, Ara Rajashin, Shaka, eu não fico tentando falar muito o nome desse Shaka aqui, eu falo Shaka Despertado, porque, se eu ficar, Rádio Social 1 eu invoco alguma coisa aqui, aí é foda, né, eu caí pra prata, eu já fui gold aqui, tanto que eu tenho a bordinha, porque eu já fui gold, tá, Então, era isso que eu tinha pra passar pra vocês Esses personagens valem muito a pena Então não caia no bait Ali do Ioria Por enquanto, que vai terminar daqui uma semana Mais ou menos Não caia no bait do Ioria Não vale a pena Mostrei pra vocês que unidades aqui Que tem hoje no jogo São fortes, dá pra você levar Por exemplo, a Máscara da Morte É muito forte, cara É muito forte mesmo Deixa eu ver o que mais tá rodando aqui Ó, o Mu, né Muito forte, são personagens Lembra que eu falei pra você? A gente deve achar um Afrodite aqui já já Entendeu? Então, cara, são unidades Ó, Máscara da Morte É um time full chato aquele do maluco ali Olha aí Entendeu? Então, é assim que funciona Você pode ver que o Kiki tá em todas também, né Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado Muito obrigado pela participação Novamente, não esquece do like Se inscreve no canal É muito importante você se inscrever no canal Vamos chegar à marca de 100 mil inscritos E eu conto com você, tá? E passa o vídeo pros amiguinhos Fala aí, ó Olha as unidades que estão pra vir aí No Sensei Awaken Beleza? Um forte abraço Valeu, falou E até o próximo vídeo Fui! Ah, galera Antes de fechar o vídeo Dá uma olhada nos meus outros conteúdos É só clicar aí, ó Ó, tem bastante coisa É só clicar E se inscreve, hein? Importante! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho